Você conhece essa fruta? Se você falou jaca, a resposta está errada. Essa fruta é o durião. O durião é uma fruta do sudeste asiático, considerado uma iguaria notável e ao mesmo tempo, controversa devido ao seu aroma intensamente penetrante e sabor peculiar. Sua casca dura esconde uma polpa cremosa e amarela, cujo sabor combina notas de creme de baunilha e cebola caramelizada. Apesar de sua reputação por exalar um odor forte e desagradável, muitos apreciadores consideram o durião uma experiência gastronômica única e deliciosa. Apesar das divergentes opiniões sobre seu cheiro, o durião mantém um status especial entre as frutas tropicais, sendo uma fonte rica de nutrientes e uma parte importante da culinária regional em várias partes do sudeste asiático. Você já conhecia essa fruta? Se gostou do vídeo não esqueça de se inscrever! Tchau! Tchau! Tchau!